Eu já tenho que começar esse vídeo te pedindo desculpa. De fato, eu não vou te mostrar uma tabela de preço por ponto 2024. Eu fiz isso para que você clicasse e viesse assistir esse vídeo, que eu posso ter certeza, eu posso te garantir que vai ser extremamente importante para a sua carreira profissional. Ok? Ficou até aqui? Ótimo. Então agora vamos para o conteúdo que pode mudar a sua carreira. Eu me chamo Everton Moraes, líder do Movimento Desperta Leão, e o nosso conteúdo aqui tem uma única missão, que é transformar você, eletricista normal, em um eletricista fora do padrão, um verdadeiro eletricista classe A. Quando a gente fala de precificação por ponto, não é um problema precificar por ponto. Fica tranquilo. Desde que você não fique, na verdade, se baseando simplesmente em tabelas que você vai encontrar na internet por aí. O que eu estou querendo dizer aqui é, você precisa conhecer exatamente como é que é construído a precificação dentro do cenário que você vive atualmente. O seu preço não tem que ser igual o meu, não tem que ser igual o fulano ou o beltrano. Tem que ser um preço que faça com que você tenha resultado. Eu costumo dizer o seguinte, a empresa tem uma obrigação que é satisfazer o desejo do dono. O que isso significa? Significa que você tem que construir o seu negócio, a sua empresa, porque você é o eletricista independente? Me fala aqui nos comentários, porque se você é o eletricista independente, você tem uma empresa. Concorda comigo? Ah, Bertão, eu ainda não tenho meio, eu não tenho uma... Você é uma empresa, por mais que você seja informal nesse primeiro momento. E eu vou trazer conteúdo suficiente para que você deixe de ser informal e que você vire um eletricista que é uma empresa, de fato, de prestação de serviço na área de elétrica. É só você acompanhar o nosso conteúdo e eu tenho um convite para te fazer bem importante no final desse vídeo. Mas antes, entenda o seguinte, a precificação do profissional tem que estar alinhada com três elementos importantes, que é o salário que você quer ter no final do mês, que é também os custos que você tem para manter a sua empresa ativa e também o lucro que a sua empresa tem que ter durante o processo de construção do seu mês. Ou seja, tem que ter lucro na empresa também, ela precisa de um salário, tem que sobrar dinheiro na conta. Então, sabendo disso e entendendo quais são a quantidade de horas que você tem disponível para trabalhar por mês, e não são 220 horas, tá? Mais na frente eu falo sobre isso. Você consegue ter uma visão clara sobre quanto que você pode cobrar e quanto que é justo você cobrar para nunca mais ficar com aquela sensação de paguei para trabalhar. É terrível você pegar um serviço, uma obra, e em um dado momento você ficar com a sensação de nossa, se eu não terminar até quinta-feira da semana que vem, eu vou começar a tirar dinheiro do meu bolso. Contratei um ajudante e agora eu estou com um problema que é estou pagando mais para o ajudante do que está sobrando para mim. Tudo porque você não soube precificar da maneira correta. Bom, é o seguinte, sabendo disso e olhando para esse mercado que a gente está vivendo aqui, eu estou aqui na internet desde 2010. E, cara, são 14 anos. Eu vejo muito conteúdo, muito bom na internet, de várias pessoas, mas eu também vejo muito conteúdo que acaba atrapalhando muitas vezes a sua jornada como independente. Que é tabela de preço por ponto 2019, tabela de preço por ponto 2024. Isso aí mais atrapalha do que ajuda. Por isso que você nunca viu aqui na sala da elétrica um conteúdo de tabela de preço por ponto. Você já viu planilha de elaboração de orçamentos, você já viu o aplicativo Orçamento Incontestável, que calcula seu preço com base na sua necessidade. E mais do que isso, você vai ver de maneira inédita, no dia próximo, no dia próximo ficou ótimo, né? No próximo dia 7 de fevereiro, às 19 horas, um evento ao vivo que eu vou fazer, exclusivamente para você. E nesse evento ao vivo, eu vou te mostrar exatamente quais são as ferramentas necessárias para que você consiga elaborar o seu preço, de maneira com que você saiba que você fez a classificação de uma maneira correta e não mais vai ficar sofrendo com a dor de cabeça de será que eu estou pagando para trabalhar? Entende? Então no dia 7 de fevereiro, às 19 horas, você vai ter essa oportunidade, tá bom? O link para você participar desse evento ao vivo que nós vamos fazer está aqui na descrição. Você vai poder garantir a sua vaga, garantir a sua cadeira nesse evento e eu quero saber se você está realmente comprometido com você e com a sua empresa. Clica no botão... Botão nada, né? Clica no link que está na descrição, o link que está aqui no primeiro comentário fixado e eu espero você ao vivo no dia 7 de fevereiro, às 19 horas. Vai lá! Tchau!